Música Olá, bom dia, são 10 horas e o Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já começou. E na noite desta segunda-feira, um incêndio de grande proporção destruiu 15 casas no Petrópolis, zona sul da capital. O incêndio começou por volta das 6h30 da noite. O desespero foi grande. Os moradores tentavam salvar o que podiam, alguns conseguiram, outros perderam tudo. Eu estava na casa de uma amiga minha, eu acabei de sair do trabalho, aí eu estava assistindo televisão lá e de repente eu vejo notícia lá no jornal que uma casa estava pegando fogo em Petrópolis. E quando eu vi era minha, aí eu liguei rapidamente para minha mãe, né, para saber se era mesmo. Aí quando eu liguei, ela disse, meu filho, a casa está pegando fogo. Aí eu fiquei desesperado, peguei um mototáxi, cheguei aqui e já estava assim. Na verdade eu não estava nem em casa, quem estava era só meu marido. Quando eu cheguei a casa eu já estava pegando fogo, todo. Nunca pensei que eu fosse passar por isso, eu espero que ninguém passe por isso, porque é muito triste, muito ruim. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram atingidas aproximadamente 15 casas no Beco de Lúvio, aqui em Petrópolis, na zona sul da capital. Não houve vítimas. Segundo testemunhas, o incêndio começou em uma fábrica de estofados que funciona atrás do Beco. Nós estávamos aqui do lado, aqui, quando já vimos fogo, já estava, já tinha iniciado o fogo, né, foi quando nós já fizemos um alarme todo, a situação toda, né, e está aí o estrago que aconteceu, né. Este homem disse que o fogo chegou até a casa dele e relata que o Corpo de Bombeiros demorou a chegar. Eu tenho filmagem aqui, gente, mais de 30 minutos, 40 minutos e você, se alguém quiser, eu vou jogar na rede social, vocês vão ver. Gente, 45 minutos, filmando nenhum corpo de bombeiro presente, nenhum. O acesso ao Beco é pela Avenida Paulo VI. A polícia militar esteve no local. Também foram acionados o Manaus Trans para dar apoio ao trânsito da área e a Amazonas Energia para desligar a fiação. Durante a ação dos bombeiros, seis viaturas de combate a incêndio e duas unidades de resgate foram usadas para conter as chamas. A primeira viatura chegou muito rápido, as demais atrasou em virtude do trânsito, do horário, né, que vieram viaturas de vários postos, mas chegou a tempo de a gente conseguir controlar as chamas e impedir que isso se propagasse por todas essas residências que estão aqui perto. A causa do incêndio ainda é desconhecida. O Corpo de Bombeiros informou que os moradores que tiveram suas casas destruídas serão abrigados em igrejas da área. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos faz o levantamento das famílias atingidas e vai disponibilizar cestas básicas e colchões. E hoje de manhã, o nosso repórter Danilo Alves foi ao local do incêndio e traz outras informações. Danilo. Pois é, como vocês acabaram de assistir aí na matéria, o desespero foi grande. As famílias, mais de 15, tentaram aqui, de qualquer forma, tentar pegar alguma coisa depois do incêndio que aconteceu aqui ontem à noite. Como vocês podem ver, algumas pessoas ainda estão aqui no local concentradas. Elas esperam agora o trabalho da Defesa Civil para o cadastro das famílias e também o aluguel social. Como vocês podem ver, não sobrou nada nessa área. De acordo com os familiares e também com alguns moradores que trabalham aqui e também moram, o fogo começou às seis e meia, como já foi noticiado, e começou aqui na parte de trás. Aqui funcionava uma oficina de sofás. E por conta da espuma, o fogo começou a se alastrar bem rápido. O fogo se espalhou rápido, porque a espuma estava tudo seco, a madeira, a espuma seca, a espuma tudo seco. E foi rapidamente a devastação. Não deu tempo. Só deu tempo de salvar. Minha moto estava dentro e uma poltrona de uma cliente. Ao todo, seis casas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, tiveram perda total. E as outras, perda parcial. Ali do outro lado, a gente vê que tem um córrego que passa aqui no bico do dilúvio e também algumas casas do outro lado foram afetadas. Ali na parte de cima daquela casa, a estrutura de madeira também foi destruída. E algumas pessoas disseram que o Corpo de Bombeiros chegou aqui depois de 40 minutos e o trabalho foi bastante intenso. E alguns disseram até que faltou água. Mas o Corpo de Bombeiros negou essa informação, disse que todo o trabalho foi feito e tudo foi realizado. E uma hora depois, o fogo foi controlado. Das seis até às sete horas. E agora, todos esperam aqui a Defesa Civil para realizar esse cadastro. Danilo Alves para o Boletim Tempo. Obrigada, Danilo. E ainda na noite dessa segunda-feira, moradores do Santo Agostinho, zona oeste da cidade, encontraram o corpo de um homem em uma das ruas do local. Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na noite desta segunda-feira. Segundo testemunhas, foram aproximadamente oito tiros contra a vítima. A polícia informou que o crime aconteceu por volta das nove e meia da noite aqui na Rua Chaves, no Santo Agostinho, zona centro-oeste da capital. Três disparos acertaram a cabeça do rapaz. O SAMU esteve no local e constatou o óbito. Mas informou que um homem já havia sido morto antes de ser jogado na rua. A polícia suspeita que o autor do crime tenha abandonado o corpo na área e efetuou os disparos só para confirmar a execução. As câmeras de segurança desta empresa devem ajudar a delegacia especializada em homicídios e sequestros a investigar o caso. E também na zona oeste da cidade, um estudante de direito foi preso com drogas. Segundo a polícia, ele vendia o produto em euro e dólar. Calil Costa Almeida, de 30 anos, foi preso em flagrante na Ponta Negra, zona oeste da cidade. Ele era investigado havia dois meses. Sabia uma informação que o Calil estaria realizando uma entrega, em proximidade da Ponta Negra, mais próximo ao condomínio Turim. E com essa informação, a equipe da LENARC, juntamente com a ROCAM, fizemos um cerco no local, onde conseguimos realizar a abordagem dele. Calil já havia sido preso outras vezes por tráfico de drogas. Ele agia sozinho e o público-alvo dele eram os jovens e as pessoas da alta sociedade, porque ele abastecia os entorpecentes em festas aqui da cidade. O Calil, ele frequentava a alta sociedade, ele tinha uma clientela muito vasta, desde empresários a médicos e advogados. Ao todo, foram apreendidos 80 comprimidos de êxtase, uma cartela de LSD, nove porções de erva seca, dois mil reais, 572 dólares e 400 euros. Os clientes também pagavam em moeda estrangeira. Como eu disse, a classe média alta, então muitas das drogas dele eram pagas em dólar e em euro. Calil vai responder por tráfico de drogas. Dez atletas amazonenses de alterofilismo embarcaram hoje para o Rio de Janeiro, onde vão disputar o Campeonato Brasileiro de Levantamento de Peso. Aqui a ordem é pegar pesado. Silvia, Thiago e Obede são três dos dez atletas que vão representar o Amazonas no Campeonato Brasileiro de Levantamento de Peso. E a preparação foi intensa. O levantamento de peso olímpico é um esporte que tem como objetivo levantar a maior quantidade de peso possível do chão até sobre a cabeça, utilizando uma técnica que exige força, flexibilidade, equilíbrio e muita concentração. No estado, a modalidade ainda é pouco reconhecida e a falta de equipamentos dificulta os treinos. Apesar disso, a equipe está confiante. A gente vai pegar assim, só pedreira, mas eu te digo com toda a solidariedade, nós estamos treinados, preparados, nós vamos trazer medalha para o estado da Amazonas. Vamos trazer medalha. A classificação no campeonato é muito importante. Os três primeiros colocados ganham a Bolsa Atleta. Até mesmo aqueles que participaram das Olimpíadas, como o Fernando Reis, que agora disputa a renovação do benefício. Nesse campeonato, nós vamos disputar o Bolsa Atleta. Quem ficar entre os três primeiros lugares, vão ganhar a Bolsa Atleta ano que vem. Segundo o Thiago, para crescer no esporte, os atletas precisam de dedicação e superação. Tem atleta que tem que treinar de manhã e de tarde, para ter um desenvolvimento, porque nem todo atleta é igual. Tem atletas que têm dificuldades maiores de ganhar força e outros que não. Outros são, digamos, na linguagem do esporte, talentosos. Os talentosos são mais fáceis e os que não são talentosos, que são desesforçados, na realidade, eles têm que treinar bastante, além da média dos talentosos. É, mas ainda existem muitos mitos em torno do esporte que é praticado há 5 mil anos. Diz aí Obed, levantador de peso tem que ser musculoso? A força, sim, mas é muita técnica. A velocidade, entendeu? Não é só a força. O Campeonato Brasileiro de Levantamento de Peso acontece hoje, no Rio de Janeiro. Uma boa sorte para todo mundo, né? O Boletim em Tempo Manhã termina aqui, mas não saia daí, porque daqui a pouquinho tem o programa agora, às 10h50. Até amanhã.